A entrevista foi realizada na biblioteca da Fundação Calusti Gulbeckian, na casa de Portugal, cidade universitária, sul de Paris. O Gaúcho, a Milka Bettega, tem seis livros publicados. O Vôo da Trapezista, Deixo o Quarto Como Está, Os Lados do Círculo, Barreira e Prosa Pequena. Os curtos, o primeiro livro se chama O Vôo da Trapezista, foi publicado em 1994, uma pequena editora lá do sul do Brasil, Porto Alegre. E o segundo é Deixo o Quarto Como Está, já a partir do segundo eu já comecei a publicar em uma editora, que é uma das mais importantes do Brasil, que é a Companhia das Letras. É escrito só em 2002, então, também um livro de contos. Logo após, veio Os Lados do Círculo, também um livro de contos, também para a Companhia das Letras. Esse livro, enfim, trouxe a felicidade de ganhar o Prêmio Portugal Telecom, com o Hélio, com o melhor livro de contos do ano. E isso foi em 2004, então. Depois disso, teve um longo período sem publicação. Eu publiquei O Romance, em 2013. Portanto, nove anos depois. Também na Companhia das Letras, e depois disso, por último, o meu último livro publicado é um, a gente chama Prosa Pequena. Esse é um livro que, eu não digo que é um livro de contos, porque os textos, nem todos eles, a gente poderia caracterizar como aquele conto clássico, como são os outros, os livros anteriores. Eu chamo de Prosa, simplesmente, e isso está incluído no título, que é Prosa Pequena. São textos muito breves, uma, duas, em máximo três páginas cada uma, e esse é o último livro que eu publiquei, então, em 2013. A Milka Bettega tem livros publicados em italiano, espanhol, búlgaro. Alguns contos foram traduzidos para o inglês, para o francês, e publicados em várias revistas do mundo afora. Então, tem alguns dos meus livros que foram traduzidos, ou publicados sem tradução, como no caso de Portugal, mas publicados fora do país. Eu já não me lembro exatamente qual foi o primeiro, mas eu acho que os dados do Círculo foi o primeiro a ser publicado fora do Brasil, saiu primeiro em Portugal e depois na Hispânia. O texto 4, como está, saiu recentemente, apesar de ter se publicado em 2002, no Brasil, ele saiu a primeira, a primeira, não, a segunda tradução, em 2020, na Itália, que, aliás, um belo trabalho da editora italiana, Bela Vecchia, que realmente trabalha ali, o livro, porque a questão das traduções é uma coisa complicada, se mantém uma editora que trabalhe de fato o livro, que faça, enfim, apresentações, que leve até as livrarias, que trabalhe pelo livro, é muito difícil lhe acontecer, não, para um escritor que não é conhecido naquele país. Então, a questão dessas traduções tem, sim, eu acho que tem muita, algumas traduções, elas valem apenas pelo currículo. Você tem que publicar fora, aparece o seu currículo, mas o livro não acontece o fato. Então, é preciso ter, cuidar, muita sorte também, antes de encontrar a alma da história. A história, eu falava que o texto 4, como está, saiu na Itália, mas antes disso, ele tinha saído também na Bulgária. E a Bulgária é um exemplo contrário, nunca soube exatamente o que aconteceu com esse livro, que foi publicado lá em 2003, nunca tive notícia nenhuma, tive a necessidade de uma resenha, e o que mais? Contos publicados na França, nos Estados Unidos? Sim, tem esses contos, não é, avulso, assim, publicados em revista, assim, aqui na França, alguns contos, no caso, na revista Poesie, na NRF, na edição, em 2005, ele foi o ano do Brasil na França, ele é, a NRF, que é uma espécie de dossiê, uma literatura brasileira contemporânea, graças a um conto meu também, e mais duas ou três revistas aqui na França, não lembro agora o nome, depois tem publicações nos Estados Unidos, na Suécia, no Luxemburgo também, em alguns países, mas aí, simplificações de contos, avulsos, assim, em revistas em coletâneas e tal. E o caso pequeno, esse último livro que eu publiquei no Brasil, também já foi traduzido, Tem cinco livros publicados, mas muitos contos publicados em antologia e publicados em revistas. Sim, é, é. Muitos desses contos são, enfim, foram publicados em um livro, né, no Brasil, e aí, eu publiquei, assim, nessas revistas, nessas antologias, de maneira avulsos, assim. E também tem as antologias no Brasil, também, em revistas no Brasil, aí contos que não fazem parte de livros. E você, você tem, você falou de um prêmio, mas você tem vários prêmios? Sim, eles tiveram, assim, uma boa acolhida, assim, de crítica, não tem que me fechar nesse aspecto. Todos eles foram receberam algum, é, todos eles, receberam algum tipo de reconhecimento, assim, de um prêmio, tá. Primeiro voo da trapezista, seria o prêmio Ascolanos, lá em Porto Alegre, né, que é... Tua terra? Isso, a Secretaria Municipal de Diretura, que é o prêmio, assim, mais tradicional, lá do Rio Grande do Sul, né, e desse fato como estado. Você vê também esse mesmo, esse mesmo Ascolanos, quando ele saiu, e esse também é uma noção especial no Casa das Américas, de Cuba, né, referência. E os vasos do círculo, como eu falei, do Portugal Telecom, que na época era super, e ainda hoje, né, e o Portugal Telecom agora, ele virou os oceanos. É um prêmio que engloba, assim, todos os livros escritos em língua portuguesa, só do Brasil, mas do Portugal, dos países africanos, de língua portuguesa também. Eu vou ler um texto do Prosa Pequena, que se chama A Cidade Segundo o Peixe. Quando eu me encontro perdido na cidade, a sensação que me invade é a de ser um peixe. Então, tudo o que me resta é me soltar nesse grande oceano que não para de se abrir na minha frente. Quanto mais avanço, mais ele se abre, maior se torna o espaço que me recebe. Se vou à direita ou à esquerda, são outras imensidões, à esquerda e à direita, que se descortinam. Por onde vagueio, já não há mais ruas, mas uma única imensa rua líquida que me carrega por entre pesados volumes d'á a penumbra amarela de um sol que nunca nasce. No silêncio que reina no fundo do oceano, todas as vozes da cidade coexistem, diluídas numa massa d'água que as apaziva e reverbera na sinfonia muda, sonomenta, que me guia e me dispersa. Tudo está lá, mas dissipado em vastas extensões submarinas que se expandem horizontalmente. Como no deserto, há o céu altíssimo e uma superfície rasa de vento e areia a empurrar o horizonte para infinito, também no fundo do oceano, este deserto afogado, tudo se passa na solidão de um plano horizontal que se estende infinitamente sobre o peso das águas. Os rostos dos outros peixes perdidos não me dizem muito. Por outro lado, sou familiar das rochas e corais, dos sargaços e das algas que brotam no asfalto e crescem na pele dos edifícios que vou cruzando. Meu movimento agora é capaz de fazer dançar os arranha-céus lentamente, como se fossem longos fios de uma cabeleira submersa. O meu corpo, liso e ágil, se infiltra no meio deles criando trajetos ineditados. Praças, pontos, fachadas imponentes, parques, ruelas, becos, avenidas e edifícios, sempre muitos edifícios se intercalam e se justapõem a minha frente em uma geografia nova, líquida, que se reinventa outra vez às minhas costas. De tal maneira que se faça uma meia-volta já não é o mesmo caminho que encontro, já não é a mesma cidade que me recebe. Avanço, portanto, sem saber se avanço e sem deixar rastros, sem passar o meu futuro. Meu percurso é radial, um passo adiante significa um passo em todas as direções e assim meu olhar também se transforma. Vejo atrás, vejo aos lados, vejo acima e abaixo. Vejo uma mesma imagem múltipla que se reagrupa em minha retina a partir de carros, farelos de paisagem onde encontro em cada um deles um pedaço perdido de mim. A Milka Betteg é também tradutor entre outras obras traduzidas. Ele teve um trabalho gigantesco com a tradução dos contos de Moupaçã publicados pela Companhia das Letras. de Moupaçã como tradutora o meu trabalho mais significativo foi a tradução de um volume de 125 contos do Moupaçã que isso foi publicado em 2009 pela Companhia das Letras lá no Brasil. Então, é um volume enorme assim de quase mil páginas de contos de Moupaçã é o maior volume de contos traduzido em português. Tem um volume maior e foi um trabalho muito duro mas que deu bastante prazer eu gosto muito de traduzir acho que se pudesse traduziria mais eu acho que pra quem não escreve tem um ganho muito grande nesse trabalho com a língua porque a tradução é basicamente um trabalho sobre a língua de chegada mais do que a língua de partida você trabalha muito com a língua de chegada no caso em português eu estou traduzindo do francês pro português e isso permite que você descubra às vezes nuances ou aspectos da sua própria língua que você melhorava e isso através desse esse exercício da tradução tentar encontrar na sua língua a melhor a melhor versão daquele texto que está escrito numa língua estrangeira isso te obriga a entrar a mão muito mais na sua própria língua e é nisso que eu acho que a gente descobre coisas que até então ignoravam acho que é um trabalho que enriquece muito o trabalho do escritor todo o escritor se pudesse ele deveria traduzir um pouco pelo menos é tão mal remunerado em função justamente do trabalho que dá para fazer uma boa tradução você precisa leva tempo quanto tempo levou para traduzir as mais de algumas páginas do meu passado foi mais ou menos um ano mais um ano assim eu trabalhei só nisso basicamente só nisso foi finalista em prêmio em São Paulo que é um prêmio só para romances no prazo pequeno também dois nós ficamos lá no Rio Grande do Sul lá no Pródio Rio Grande do Sul eu gostaria que você falasse agora para a gente de tuas inspirações o que te faz escrever o que te chama atenção o que você gosta de escrever como é que nascem tuas criações teus personagens teus contos então eu tenho uma preferência já pelo texto curto a maior parte dos textos que eu escrevi que pode ter foram textos curtos ou contos ou as praças nesse último livro eu acho que isso já define alguma coisa a respeito da maneira como eu crio como eu escrevo eu não sou não sou daqueles escritores que planejam muito na história e para um texto longo um romance por exemplo por mais que a gente seja assim repetido enfim é necessário um certo planejamento que está trabalhando com uma arquitetura talvez mais complexa do texto então eu como não sei muito planejar e gosto de escrever sem planejar talvez eu me adapte melhor ao texto curto e a verdade é essa eu começo a escrever a partir de uma imagem uma imagem que pode ser alguma coisa que eu vi na rua um sonho uma imagem fabricada mas uma imagem muito visual um start não é frase que eu ouço não é nem frase que eu li claro se expira muito aquilo mas não é por aí eu posso ler uma coisa e aquilo me inspirar mas a partir da imagem que aquilo me faz pensar me faz ver então isso é muito visual esse aspecto e a partir daí o processo é esse a partir de uma imagem que existe na minha cabeça começa a colocar palavra aí em cima e aí parece que isso dá início assim uma frase vai puxando outra e o texto vai caminhando às vezes é um caminho às vezes bloqueia e não vai adiante mas a partir das vezes é assim começo a escrever sem ter uma ideia de onde eu vou chegar mas as coisas vão se definindo durante a escrita o próprio ato da escrita define muita coisa no meu processo é assim o próprio ato da escrita vai definindo um pouco o caminho do texto e tanto é ele é importante para mim esse ato da escrita que agora está mudando um pouco mas até então eu sempre escrevia a mão eu preciso dessa coisa manual mesmo contato com o papel com a caneta e tal e como eu funciono muito nessa coisa do visual da imagem e tal o próprio texto no papel o desenho que a letra faz no papel é uma coisa que estimula não sei então isso quando a gente está digitando direto no computador isso não não é isso mas eu acho que eu como eu disse está mudando agora eu já consigo e faço eu escrevo o texto assim diretamente no computador mas entre todos os meus vídeos até agora isso foi muitas vezes eu escrevi o papel depois claro eu passo para o computador para fazer as revisões e tal mas é isso aqui esse que inclusive está na conta desse último livro o aspecto gráfico que a letra no papel com as correções com os riscos com as coisas isso de alguma forma isso estimula preciso dizer para continuar a escrever então de alguma forma eu dependo da escrita à mão não sei até quando eu gostaria que você falasse para a gente agora da tua relação com a França e com Paris eu te conheci aqui em Paris quando você estava preparando o teu doutorado e agora você volta depois de ter girado o mundo Portugal China voltou ao Brasil e agora está voltando para França Paris conta a tua relação com essa cidade com este país então eu vim para a França em final de 2002 por razões pessoais na verdade minha ex-mulher minha esposa era daqui enfim e nós vivemos um pouco no Brasil depois viemos para cá e vivemos aqui durante oito anos não só em Paris eu vivi em Lyon e também em Lyon a vida urbana que é do lado de Lyon mas a maior parte do tempo em Paris depois nós fomos para Lisboa Portugal depois para China depois para o Brasil tem duas filhas que são franco-brasileiras uma dela nasceu aqui e outra nasceu em Portugal mas tem uma relação assim então como é que vai a literatura brasileira eu não não sei responder essa pergunta o que eu sei assim não consigo acompanhar né todos os lançamentos que são feitos e tal o que eu sei é que tem muita tem muito livro sendo publicado no Brasil já faz algum tempo isso tem muitas editoras pequenas editoras que fazem um trabalho muito interessante assim fazem livros bonitos tá isso é uma coisa capas bonitas bem cuidado programadas e tal e isso tem permitido assim fazer com que vários escritores que a gente que a gente nunca assim nunca ouvi falar eu pelo menos nunca ouvi falar de repente eu vejo textos muito muito bons assim nessas pequenas editoras que também tem assim um grande um grande alcance assim não são escritores que que vão continuar eu acho que vão continuar a escrever e tal até de repente conseguir criar um público leitor maior que aqui seja melhor reconhecido e tal mas o que eu acho interessante é isso existe existe parece que possibilidades assim de dar vazão né a esses novos editor novos escritores que tem surgido já não é não é de agora já há algum tempo porque eu fico pensando assim quando eu comecei a publicar não era não era tão assim não existiam tantas editoras como existe hoje era mais o processo eu acho de uma primeira publicação era mais complicado enfim eu acho que que as traduções também acontecem com muito maior frequência agora claro aqui na França mesmo tem muitos autores brasileiros contemporâneos que estão que tem seus livros já publicados não sei eu acho que é um bom momento em tanto investido